Bom dia! Oi! Que linda! Bom dia! Bom dia, gente! Com muita alegria, muita animação. Olha aqui como já estamos hoje iniciando o dia. Depois de um treino, gente, maravilhoso. Muito cansativo, gente. Hoje foi demais. Olha como eu tô suando. Um pouquinho daqueles exercícios que a gente faz, a gente já soa. Hoje eu fiz só o erótico, né? Mas geralmente um dia eu faço o espininho, o elíptico. E o outro eu faço assim, treinos assim, gente. Gente, passei ontem um dia tão ruim, mas tão ruim, gente. Eu comecei a ficar com dor de garganta uns dois dias antes. Mas passou no outro dia, ficou só mais ou menos ruim. Ontem doía, eu não consegui engolir, gente. Eu fiquei com febre no corpo, sabe? Não sai febre interna, sabe? Eu molho, tudo que eu encostava no meu corpo doía. Então eu falei, ah, eu tava com o negócio branco da minha garganta. Eu falei, ah, vamos pro hospital. Fui pro hospital, era a garganta. Eu acho que eu peguei, ó, dele daquela vez que ele ficou ruim. Aí o médico já entrou com antibiótico. Na verdade, queria me dar injeção, né? Eu não quero, doutor, não quero. Eu tomei passar, ó. A mãe tem medo, filho. Você é muito corajosa. E aí eu tô tomando antibiótico. Hoje eu tô muito melhor. Tomei só um ontem. Mas tá doendo um pouco ainda. Mas só que eu não tô com aquela febre, né? Oi, meu amor. Meu ajudante de treino aqui, gente. Mas aí, gente, vamos começar esse dia. Fala oi. Manda beijinho, meus meninos. Ai, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu vou fazer moela. Eu coloco pra ferver um pouco com vinagre. E limpo ela com a amarela. Tira aqueles amarelos. Vou deixar dar uma fita limpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Então a moça falou que a gente tem que cortar Onde ela está nascendo Para vir novas Vocês estão brincando na areia Vocês acham bonito? Faz X Faz X Eu acho bonito X Eu acho bonito Vocês Eu vou fazer um telescópio Aqui na cidade está tendo uma festa nordestina A gente vai levar as crianças para passear um pouquinho A gente vai levar eles lá Que vai estar tendo um parque de diversões O Felipe está pedindo para ir lá A gente vai levar lá um pouquinho eles E aí E aí Gente, já estou em casa Passando só um pouquinho Começou a ficar frio Frio, frio, frio Só comer mesmo O Felipe ficou um pouquinho lá no joguinho Mas é isso aí gente Esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente Se vocês não me seguem no Instagram Me seguem lá Que é ArrobaTabatagasperi E se você não é inscrito aqui no meu canal Já se inscreve para estar ajudando Deixa seu like se você gostou do vídeo Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo Um grande Beijo no coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye E aí E aí E aí E aí